Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Hoje nós vamos gravar um vídeo para o nosso canal. E aqui nós temos essas plantinhas aqui, que a gente observa que elas estão botando flor. São plantinhas pequenas, já tem um ano essas plantinhas, mas elas não desenvolveram muito bem o seu caldex. E aí a gente vai trocar essas plantinhas, tirar essas plantinhas desse pote e vamos colocar no novo substrato, porque já tem bastante tempo que elas estão aqui. E aí a gente vai fazer esse procedimento com vocês, mostrando como nós vamos fazer, o que é que nós vamos usar, para que elas possam desenvolver mais o caldex delas, engrossar um pouquinho mais. Elas estão saudáveis, sim, estão botando flor, você observa aí, os galhinhos estão bons. Mas apenas o caldex é pequenininho, né? E a gente vê. Agora vamos saber por que é que elas não cresceram tanto. Às vezes pode ser que elas estejam com alguma praguinha. Hoje a gente vai descobrir aqui com vocês, juntamente com vocês, nesse procedimento. Então agora nós vamos fazer esse procedimento. Está aqui o nosso saco, o saquinho que a gente comprou. O tamanho dele aqui é 20 de boca por 25. Você pode comprar esse. Se você quiser usar no saco. Se você não quiser usar no saco, você pode usar também, fazendo transplante no mesmo pote aqui. Mas eu não vou fazer isso, né? Vou fazer no saquinho. Como é que você vai fazer aqui, né? A gente vai usar apenas o superfosfato simples como adubação. Vocês observam que são aquelas bolinhas cinza. Às vezes é uma cinzinha mais escura, como é no caso desse que eu comprei. E às vezes é a cinza mais clara. Então esse aqui é o superfosfato simples. É fósforo e enxofre a composição dele. Então é muito bom para o crescimento do caldex da nossa plantinha. O enxofre é bom para tratar a questão da imunidade. Então a planta fica mais forte e não tem tanta sequência de pragas. Por isso que é importante a gente usar o enxofre. Eu sempre uso o enxofre como prevenção de pragas, né? E além dele ser um nutriente bom para o desenvolvimento da planta, ele também ajuda para controlar as pragas, né? O preventivo. E no superfosfato simples, ele já tem essa composição. Já existe o enxofre na composição dele. Então aqui a gente coloca aqui a terra. Muito simples. Coloca a terra um pouquinho, né? E aí colocamos no fundo aqui. Mais ou menos assim, no saco aqui, né? Mais ou menos uns quatro dedos. Uns três dedos. Aí você coloca... Não tem uma quantidade específica. Você coloca uma poção. Mais ou menos aqui. Para que essa planta, quando essas raízes começarem a crescer, elas vão encontrar lá embaixo o enxofre, né? E o fosfato. O fósforo, né? Que é justamente o responsável para engrossar o caldex e para emitir os botões florais, né? Para floração. O fósforo é o ingrediente necessário para a floração. Além do nosso substrato, né? Que a gente já faz. Que é aqui composto com a areia, o carvão e a bagana. Que se você não tiver a bagana, você pode estar usando a casca de arroz carbonizado, dependendo da sua região. Você pode estar usando outros ingredientes. Folhas secas, aquela folhinha que fica debaixo das aves. Aquilo é ótimo também. Tem muita matéria orgânica, né? Então aqui o nosso, como a gente tem esse acesso aqui, eu tenho trabalhado muito com a bagana. Tem ficado muito legal, né? A areia, ela dá aquela soltada. Por isso que a gente usa areia no nosso substrato. E aí a nossa plantinha vai às raízes, né? Porque o substrato tem que estar bem seco, assim. Não é seco, tem que estar bem airado. Aqui ele está úmido, mas ele não está, é, aquele substrato compactado. Você observa, você faz assim, esse aqui é o teste do substrato da rosa do deserto. Você aperta na mão e ele tem que fazer isso. Se ele ficar o bolão feito, não presta. Então você vai apenas maltratar a sua planta. Então tem que ser uma terrinha assim. Então se você não tem como fazer esse substrato, então você vai aí e compra já pronto, né? Que é o substrato próprio para a rosa do deserto. Então a gente vai deixar o link aí na descrição, descrição do vídeo. Se você tiver interesse, você clica lá, você vai conseguir esse substrato. Aqui como a gente mora na zona rural, eu tenho acesso a esses produtos. Aí eu faço o meu próprio substrato. Então voltando para cá, para a nossa plantinha, né? A gente vai pegar. Primeira coisa que a gente vai descobrir, por que que ela não está se desenvolvendo, né? Ela está com o caldex bem durinho. Às vezes é da própria genética da planta. Ela é lentamente, ela cresce muito lento. Essa plantinha daqui para cá é um cavalo. Então eu posso ter feito esse enxerto com ela muito novinha também. Tem essas questões. Pode ser. Eu fiz um enxerto, que acontece, né? A gente fazia um enxerto com a plantinha muito novinha. E aí o que aconteceu? Ela é muito novinha, então a gente tem que esperar o crescimento dela, o tempo dela. Então o que a gente observa aqui? Ela está super saudável, a raiz está super saudável, não tem nenhum problema de podridão. É só mesmo a questão do desenvolvimento. Não está mole, o caldex está bem durinho. Isso é a primeira coisa que você tem que ver, analisar na sua plantinha. Quando você vê ela, se meia tristinha, analisar o caldex. Se o caldex estiver mole, ou ela está com podridão de raiz, ou ela está com falta de água, né? Que se ela não tem água nessa terra, se essa terra não está úmida, essa está bem úmida, né? Se essa terra não está úmida, ela não consegue absorver os nutrientes da terra. E aí ela vai tirar de onde? Vai tirar desse pequeno caldex. Então ele vai murchar. Então você tem que observar. A primeira coisa seria se ela não tem praga. Não tem aqui, no caso dessa, você observa, não tem nada de praga. Ela está bem limpinha. Então ela está com o caldex bem durinho, né? Você tem que apertar esse caldexinho aqui. Está durinho? Está ótimo. Está beleza. Apesar mesmo que ela esteja com as folhinhas amarelas, mas o caldex está durinho, beleza. Então aqui é onde determina o que a planta está sentindo. É o caldex, né? Quando apresenta na folha alguma situação, é porque já está demais aqui. O negócio já está feio aqui. Então se ela está com a folha bem bonitinha, o verso da folha bem bonitinho e o caldex bem durinho, ela está super saudável. Então só está faltando mesmo ela se desenvolver mais rápido. Então pode ser da genética do cavalo. É uma plantinha que desenvolve lentamente. Isso não quer dizer que ela não venha botar flores, né? Está aqui, ela está botando flor. Aí a gente vai trazer para uma terrinha nova. Essa terrinha já tem um ano, né? Eu não mudei. Aí eu já vou começando a fazer aqui, nesse momento, um pré-levantamento de caldex, né? Você observa que ela estava enterrada até aqui. O tanto que estava enterrada. Então eu já vou começar a fazer um pré-levantamento de caldex. Então é importante você saber disso. Se você quer trabalhar o caldex da sua planta, você já vai fazendo isso aqui, quando você vai mudando ela. Sentou a plantinha aqui, né? Ela está com as raízes muito bem. E você vem só completando aqui, deixando um espaçozinho já levantado. Que é para a nossa plantinha já ir se acostumando a ficar com levantar o caldex ramaió. Então você precisa fazer isso, a sua planta. Quando você for mudar a sua plantinha de um vaso para o outro, não esqueça desse detalhe. É importante, porque a rosa do deserto, ela é uma beleza conjunta, flor e caldex. Então você precisa trabalhar isso aqui também. Precisa estar colocando amostra isso aqui. Vai ficar apenas uma raizinha para a gente tirar depois, né? Porque essa aqui não tinha tanta raiz. E você vai dando uma pressãozinha aqui para ela se fixar. Também tem esse detalhe. Quando você fizer a muda da sua planta, você tem que deixar ela fixa. Se você perceber que ela não ficou fixa, você coloca uma escora. Que a gente chama de tutor. Tutor, né? Uma varinha tutoreando a planta. Você vai só fazendo isso aqui, apertando a terra. Como nós temos na nossa composição, ela tem areia. Então fica mais fácil da planta se fixar. Mas se for um substrato mais fofo, fica mais complicado você fixar, né? Então você precisa colocar uma varinha e amarrar a sua plantinha até ela se fixar. Essas raízes fininhas que nós mostramos. Adentrar o solo e ficar bem fortalecido aqui e não correr o risco de cair. Então aqui está a nossa plantinha. A primeira que nós fizemos, observamos que ela não tinha nenhuma doença. O caldex estava maravilhoso. Mesma situação. Caldex pequenininho, né? Esse aqui. Daqui para cima é o enxerto. E daqui para baixo é o material genético do caldex, do cavalo, né? O cavalo, que a gente chama, é a parte que recebe o enxerto. Então aqui está. Também está pequenininho, mas está bem durinho. Agora nós vamos abrir aqui para saber como é que está dentro. Se tem alguma praguinha. Ou se não. A gente vai fazer isso aqui e mostrar para vocês. Olha só. Depende muito da genética da sua planta. Então essa genética aqui é uma genética de uma planta que ela gosta de crescer apenas o galho, né? No caso aqui que a gente chama de raiz pivotante, né? Ela não tem muitas raízes assim que possam engrossar. Ela é a genética dela. Ela é aquela que só cresce a raiz pivotante, digamos aqui. Então por isso que ela vai ficando alongada. Vai ficando aquela planta alongada. Nessa aqui eu vou precisar botar um palito. Porque ela está uma raiz muito alongada. E eu vou fazer esse trabalho aqui de caldex, né? De levantamento de caldex. Então eu vou precisar de colocar um palito para sustentar a nossa plantinha. Nesse caso dessa aqui nós vamos usar um palito, né? E vamos amarrar o palitinho. Porque ela não vai ficar sozinha aqui. Se eu colocar ela vai pender. Porque ela tem essa dobrada aqui. Ela tem esse peso aqui, né? Essa curvatura. Então é importante você colocar a sustentação. Então aqui a gente vai fazer aqui o palito. Colocar aqui o palito. Vamos prender o palito nela. Para que a gente possa estar fixando ela no solo. Porque se não fixar ela não vai enraizar. Então você tem que entender isso. Ela não vai se fixar. Porque se ela ficar balançando, ela não consegue. Essas raízes não conseguem se fixar nesse solo. Então por isso que a gente vai fazer isso aqui. Vamos prender este palito aqui. Para que a gente possa estar plantando a nossa plantinha. Isso aqui depois que ela se fixa a gente tira. Não deixa, né? Só mesmo para esse momento. E a gente vai fazendo isso aqui. Para que ela venha ter uma sustentabilidade. E não saia, não caia. Então a gente está amarrando aqui. E agora a gente vai plantar a nossa bonitinha. Não vou enrolar aqui. Porque às vezes engrossa essas raízes. E prende o palito e fica difícil de eu tirar. Então eu só vou fazer isso aqui. Sentar a nossa plantinha aqui. Agasalhar essas raízes aqui dentro. Esse palito ele tem uma... Você vai apertando até o tanto que você quer. Mostrar aqui bem direitinho. Já agasalhei as raízes aqui. Porque a forma como você coloca as raízes aqui dentro. É a forma como elas vão ficar. Aí eu venho aqui completando com a terra. Para que ela se sustente. Se precisar colocar outro palito, a gente coloca. Às vezes a gente coloca dois palitos para dar aquela sustentação legal. Mas pelo que eu estou vendo aqui, acho que não vai ser necessário. Só um palito mesmo vai resolver. Que você dá uma pressãozinha. Como eu já disse, né? Como eu uso a areia no meu substrato, fica mais fácil você pesar. E a planta ela se fixa melhor. Mas se o seu substrato não é... Não tem essa composição de areia. Ele fica um substrato mais fofo, mais maneiro. Aí você tem que colocar o suporte. Para que a sua plantinha fique fixa. É necessário fazer isso. A nossa plantinha já mudada no saquinho. Esperando se desenvolver. Agora vamos para essa outra aqui, né? Essa aqui está com muitas flores, né? A raiz está bem crescida. É da própria genética dela mesmo. Então ela vai agora dar uma engrossada. Todos saudáveis. Durinhos, caldeiros. Não tem praga nenhuma. Vou dar uma sustentada nela aqui. É importante fazer isso aqui, porque... Ó, aí você pode movimentar. Vamos completar. Completando aqui. Já fazendo o levantamento do caldex. Nunca esqueça disso. Quando você for mudar a sua planta, volta a falar. Já vai fazendo esse levantamento aqui. Porque a planta já vai crescendo. E você já vai fazendo esse levantamento. Depois você vem e tira essas raízes que ficam fora. E assim ela vai se desenvolver bem. E aqui está a nossa bonitinha. Plantada, replantada. Então é isso aí, meus amigos. Aqui, nossas plantinhas. Não estavam doentes. Como eu pensei que tivesse algum problema na raiz. Alguma praguinha, né? Não estavam. Os caldex tudo durinho. Tudo sadio. Apenas da própria genética mesmo. Do cavalo. Ele cresce lentamente. Não é aquele cavalo que engrossa dessa forma. Ele cresce esticando. Mais a raiz pivotante. E aqui estão as nossas mudinhas. Que a gente já mudou aqui. E aqui a gente vai ver depois. O desenvolvimento delas nessa nova terra. Aqui já estava há quase um ano. Essa terra aqui. Então aqui já vai estar uma nova terrinha. E elas vão se desenvolver melhor. Acredito que vão engrossar esse caldex. Porque vai ter aqui embaixo. O superfosfato simples. Pra ajudar. Apenas esse adubo que eu coloquei. E aí a gente vai observando as nossas plantinhas. Depois de um certo tempo. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí a sua curtida. O seu like. E compartilha aí com as pessoas que você conhece. Se você não é inscrito no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Clica lá no sininho. E você vai estar sempre recebendo as notificações do YouTube. E não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí